A mulher quando se ajunta pra pichar a vida alheia, começa na lua nova e acaba na lua cheia. A mulher quando se ajunta pra pichar a vida alheia, começa na lua nova e acaba na lua cheia. Quando se ajunta picha tua, picha minha, a primeira a ser pichada é a pobre da vizinha. O piche come, come pelos sete lados, a mulher quando se ajunta todos nós somos pichados. A mulher quando se ajunta pra pichar a vida alheia, começa na lua nova e acaba na lua cheia. A mulher quando se ajunta pra pichar a vida alheia, começa na lua nova e acaba na lua cheia. Quando se ajunta picha tua, picha minha, a primeira a ser pichada é a pobre da vizinha. O piche come, come pelos sete lados, a mulher quando se ajunta todos nós somos pichados. O piche come, come pelos sete lados, a mulher quando se ajunta todos nós somos pichados. A mulher quando se ajunta pra pichar a vida alheia, começa na lua nova e acaba na lua cheia. A mulher quando se ajunta pra pichar a vida alheia, começa na lua nova e acaba na lua cheia. A mulher quando se ajunta pra pichar a vida alheia, começa na lua que acaba na lua que acaba na lua que acaba na lua. Obrigado.